O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo lá do março que bota fogo E fláflou pra mim E a sagrada do carnaval é festa Boa noite, boa tarde. Bom dia, minha gente. Gente carioca entrando já no ar. Sempre cheia de novidades e alegrias essa semana. Exatamente. Sempre às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 26 da NET. Um programa inédito. E lembre-se, aos domingos, às 17 horas. Se você não gosta de futebol, não gosta do outro canal, vira pra lá. Estamos nós lá, bem cedinho, às 17 horas. E outras reprises subsequentes. Pois é, gente carioca já começando. Teatro Dulcina. Domingo passado, João Roberto Queiro foi homenageadíssimo no espetáculo Brasil de Janeiro a Janeiro. Vamos lá ver? O lado da samba, a poesia... Lucrez Cida Moraes aqui, diretamente do centro do Rio, invadindo o Teatro Dulcina, Brasil de janeiro a janeiro. E encontro uma pessoa que, calma, que eu já vou falar quem é, que eu acho que tem tudo a ver com carnaval, com música, com marchinha. Eu não poderia dizer o nome dele, que é João Roberto Kelly. Tudo bem, Kelly? Bem, é um prazer muito grande estar aqui com você. Muito contente por mais um musical bonito, né, que nós vamos ver. E eu fico muito feliz. Kelly, você acha que os tempos estão mudando, né? A tecnologia também, mas as marchinhas, elas resistem aos tempos, né? E vão somando. É verdade. E a gente deve isso. Também esses blocos, essa garotada maravilhosa da Lapa, de Santa Tereza, que saiu cantando nossas marchas. E as marchas estão aí, passando de geração em geração. E isso deixa o carnaval mais alegre ainda, porque é marchinha. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é o ritmo ideal para a gente brincar o carnaval, né? Não precisa ser bom de pé, não precisa... tem que ser bom de alegria. Isso sim. É, e o que está faltando hoje para o povo brasileiro é a gente acreditar só vindo aqui no teatro e ouvindo uma marchinha do Kelly, para poder acreditar no que está acontecendo aqui nessa política maluca do nosso Brasil, não é isso? É, mas a gente está... Eu gosto muito da marchinha, eu gosto muito de carnaval. E estou aqui para prestigiar amigos queridos que estão aí trabalhando, né? O Resc, o Resc é meu irmão, meu vizinho. Eu venho aqui aplaudir principalmente o trabalho dele e dos colegas todos que estão aí no palco, né? Eu sei que essa peça é muito gostosa, Rio de Janeiro a Janeiro. E nós vamos embarcar já já nela. Tem alguma marchinha que você tenha ciúmes, que você fala assim, ah, essa é minha do coração, essa é que eu adoro, como a cabeleira do Zezé? É, a cabeleira do Zezé mesmo, foi a primeira que fez um grande sucesso, né? E essa aí talvez seja a minha favorita, mas é difícil falar, sabe por quê? É uma coisa que você ter vários filhos, né? E dar preferência a um em detrimento de outros, né? Tem a Mulata Bossa Nova, tem a Colombina, tem a Maria Sapatão, tem tanta música, não é? São feitos filhos que eu tenho, que desaguam num carnaval alegre, não é? Isso me deixa muito feliz. Uma coisa interessante, que foi, eu não me lembro qual ano que foi, acho que tem dois anos ou três anos atrás, você fez a marchinha do xixi, porque o povo estava abusando um pouco, né? É, foi uma encomenda de uma televisão, né? E eu fiz com muito prazer, não só do xixi, como também Se Bebê Não Dirija, era uma campanha, e eu fiz as músicas todas e tudo mais, e a marcha do xixi foi uma marcha que, eu acho que surtiu algum efeito, porque é o tal negócio, ninguém pode controlar o xixi no carnaval, né? Todo mundo toma muita cerveja e tudo mais, mas é uma marchinha que deu pé, foi legal, e o pessoal da TV ficou contente, ficou satisfeito, e estou aí pra fazer sempre marchinha, marchinha e mais marchinha. E como é que é aquela, liga 020, o quê? Aquela 0800, como é que é, vamos lá? 0800, 0800, mais eu não aguento. É 0800? 0800, mais eu não aguento. A vida está salgada, cara pra chuchu, tem que ser 0800, até pra comer angô. É 0800, é 0800, mas eu não aguento. É a vida cara, né? É uma sátirazinha. Mas é feliz, senhor. Sendo 0800, a gente topa tudo, né? Olha, Kelly, muito obrigada. É um prazer. E a gente fica honrado de poder homenagear você, porque cada vez que você aparece no programa, a audiência... Desperta. Muito obrigado. Aumenta. Uma honra muito grande estar aqui com você. O sucesso é o que eu te desejo cada vez maior, viu? Obrigada. Obrigada. Mas também que mulher... Diga, madame, diga, madame, Diga, profassa, pra filiani. Kelly, quem me quer, Seja, os capitais, Pra, por meu nome, E, pra, sem mais. Sou o Roberto Kelly. Nós estamos revivendo a teatro de revista, Com o amor desse público, desse elenco todo. Tem jovens que não conheceram essa época, Pessoas que já conhecem. Cada um deu o seu esforço. Nós tivemos muitos apoiadores, Se não, esse espetáculo não se realizaria. E estamos querendo continuar aqui no teatro, Que é um teatro sem aluguel, né? É um teatro do governo, E a gente precisa disso. Temos camareiros lá atrás. Podem ver os camareiros. O pessoal falou aqui. Vem aqui, a equipe toda. Tem maquiadores lá atrás. Tem maquiadistas. Da da Maia. Pessoal do som, da luz. O nosso diretor. O nosso diretor, Rinaldo Gênesis. Como você é a flor da música popular brasileira, Eu estou lhe dando duas flores. A nossa produtora, A Yala Rossana, A nossa mulher, Que era jovem. Eu, antes de mais nada, Quero parabenizar esse elenco maravilhoso, Que está revivendo aqui, Uma das páginas mais bonitas do teatro brasileiro, Que é a revista. Eu comecei minha vida também musicando peças de teatro de revista. Fiquei encantado com a apresentação de todos vocês, Com a dedicação, E principalmente com o talento, Porque só se trabalha com o talento. É verdade. Então, eu fiquei também muito emocionado ali, Estava lendo com a minha mulher, Quando eu vi o samba de branco. Estava lendo com a minha mulher, Estava lendo com a minha mulher, Minha prima, Não entrego o samba pra ninguém, Segundo a vossa, O samba de branco eu escrevi para o programa Times Square, No ano de 1964, E hoje é quanto de anos. O samba de branco aqui, Muito bem defendido também, Muito bem representado, A peça inteira, O resto que é essa figura maravilhosa, Tradicional, Do teatro brasileiro, E não me surpreende, A maneira como o resto conduz o espetáculo, Artistas aqui, Que me tocaram profundamente, E me lembraram justamente, A época das plumas, Dos paetês, Da revista, Da TV Celso, Do Times Square, Do My Fresh Show, Das Neutis Cariocas, Aplausos para toda esse evento, Obrigado, Muito obrigado. Muito obrigado. E precisa, é preciso de calor Então dança o tchá-tchá-tchá com o titio Que ele vai servir de cobertor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Meu cobertor é o tchá-tchá-tchá O, oi, 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 aia Meu cobertor é tchá-tchá-tchá Bastante aqui, mulher Nada de suíça E de tchá-tchá-tchá Só vou de bala, só vou de bala, bando balançar, top! Nada que isso foi isso, nem respeitar, top! Só vou de bala, só vou de bala, bando balançar, top! Mas também de mulher! E aí, esse é meu rio!